Bom pessoal, aqui é o Scorpion, tamo novamente no GTA V, é o seguinte, hoje eu vou brincar de... Ok, hoje vou jogar como Sonic no GTA V, vamos evoluir ele até o nível máximo possível. Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e simbora pro vídeo. Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, ó, lançou Sonic no cinema, tamo aqui com ele, o Sonic BB, eu quero chegar até o level máximo possível com esse bichinho sensacional. Então ó, algumas habilidades que o Sonic BB tem, basicamente, seu Sonic, ele corre muito rápido, só que ó, ele ainda tá aprendendo, né pessoal? Então ele não sabe correr direito, corre tudo torto, não tem muita habilidade além de ser super rápido, mas funciona bem, se ele conseguir se controlar. Por isso que a minha ideia agora é chegar no level 2 do Sonic, pelo menos chegar nele nível adulto. Vamos ver isso daí, vamos ver se vai dar certo, pra isso a gente vai ter que terminar o escorregador do Sonic. Bom, esse escorregador do Sonic aqui, ele é meio perigoso, coitado do Sonic BB. Tem aqui a família dele, oh, eu pulo alto também? Gostei, vamos ver se eu consigo me dar bem no escorrega. Coitado. Vamos lá, tentar de novo, espero que o baby Sonic não morra. Bora pro super jump, ai, bateu a cabeça no invisível. Se a gente chegar até lá embaixo com esse Sonic, ele vai se transformar. Que fofinho, ele com a pepeta, né, chupeta. Como é que chama aí na sua cidade? Aqui chamam de chupeta, tem lugares que me falam que é chamado de bico. Comenta aí como é que é chamada do... Ai, coitado. Vamos lá, prepara pro super jump na boca do Sonic.exe. Uhul, que da hora, véi. Pô, aí, alô, Beto Carreiro, Aquamania, como é que é o nome lá do outro lugar? Beach Park. Vamos fazer o tobogã do Sonic. Olha que da hora que seria. Ok, galera, última descida do baby Sonic. Se ele não cair, a gente vai sobreviver, vai cair no riozinho e se transformar. Cuidado, prepara isso. Foi retinho. Uhul, uhul. Ih. Caraca. Que da hora, véi. A gente virou o Sonic normal. Ok, é o Sonic adulto. Quero ver como é que vai ser ele velho. Será que ele vai virar do bem, do mal? Vamos ver quais são os poderes dele. Além de super velocidade, né, que a gente tá vendo aqui. Quero ver o que mais de poder ele tem. Bom, pessoal, testei aqui o Sonic e a habilidade dele é basicamente essa. Deixa tudo em câmera lenta e facilita tudo pra gente. Eu não sei se ele tem super soco. Eu acho que não, mas se eu pegar o Sonic com arma, vocês podem ver que fica mais lento ainda os tiros. Olha que doideira, véi. Se eu explodir um carro, por exemplo, olha a facilidade que fica pra ele dar. Ele tá dando uma volta enquanto o carro tá explodindo. A senhora tá aqui, ó. Vou salvar ela da explosão e tira do câmera lenta. O problema é só que eu tô com outro mod que tá atrapalhando. Quando eu aperto até aparece aquela coisa ali, ó. Então vamos lá, rapaz. Passa tua moto. Beleza? Tirei o cara da moto, já entro na moto dele e não deu tempo. Acabou a habilidade. Então essa daqui é a habilidade principal do grande Sonic. Sonic, ó. Olha aqui, ó, o policial. Em câmera lenta. Agente super rápido. Que da hora, moleque. Agora a gente tá brabo. Vamos lá, tirar aqui, ó. RPG no policial, ó. Tô dando na velocidade do RPG. Uhul! Que doideira. Passar por baixo do carro enquanto ele explode. Nossa, dá pra tirar até uma outra RPG? Quase. Vamos acertar uma RPG no taxista ali. Vamos a gente vendo tudo devagarinho. Olha ela chegando. Vou tirar o carro do meio. Uou, tirei. Salvei o táxi. Vou salvar aquele cara ali também. Sai da frente. Uhul! Salvei todo mundo. Eita, preu. O salvador da padra. Vem com o Scorpion. Qual é, polis? Tá atirando em mim? Toma RPG. Vou assistir de camarote essa explosão. Olha que coisa linda, seu polícia. Você tá olhando pra mim, cara? Se eu fosse, eu olhava pra frente. Que isso, polícia Matrix? Caraca, polícia. Tu é brabo, moleque. Tu causou a morte de dois carros ali, hein? Ô, polícia. Se der uma de Matrix de novo, igual teu colega, tu é brabo. Quero ver me tá agora, hein? É, isso aqui não deu uma de Matrix, não. O amigo dele foi junto, coitado. Vou levar ele pra casa. Vem aqui. Vamos pra casa, cara. Vamos passear. Ô, o erigóptero caindo aqui, velho. Que perigo. Nossa senhora. Eita, eita, eita. Deu ruim aqui, hein? Te falar. Que moe, ô rolê, moleque. Vou ajudar pra estragar o rolê mais um pouquinho aqui, ó. Só de zoas. Cabum. Passar por baixo da explosão. Você é doido, doido, doido. Bom, gostei demais. E agora, galera, pra nós evoluirmos o Sonic que tá aqui dentro pra um outro nível, a gente tem que passar pelo nosso local de transformação e vai transformar até o pad. Então, vamos evoluir. Simbora. Ok. Olha só. Tamo no carro do Sonic. Que da hora. E parece que o Sonic aqui também evoluiu. Vou deixar guardadinho o carro dele aqui, bonitinho. Eita. Eu virei o Siren e o Sonic. Agora fica a minha dúvida. Ele tem mais poder do Siren Head ou do nosso amiguinho de azul? Quando ele corre, ele voa. É, me parece que a gente tá com os poderes do Siren Head. Nossa, mas agora a gente ficou do mal? Não. Não era essa a minha ideia. Eu não quero ser do mal. Mas eu sou obrigado. Coitado do Sonic. Foi transformado em um bichinho do mal. Bom, mas que assim seja. A gente ainda tem os poderes de antes, né? Então, se eu quiser bater naquele cara... Nossa, mas parece que as coisas não funcionam certo aqui com os dois poderes juntos. Olha, ficou a câmera lenta também, mano. Que agonia. Ah, tá. Vamos tentar sugar esse carro. Ih, mais um carro. Vem pro papai. Vem, grandão. Suguei. Ficou a roda. Então, vocês podem ver que as habilidades dele vão além. E como são os poderes do Siren Head, cara, a gente pode, se não me engano, entrar debaixo do chão. É, a gente consegue entrar no chão. Olha que parada mais bizarra. Deixa eu pegar a senhora aqui, ó. Nossa, tem como jogar no meu tornado. Dela muerte. Seu polícia, vem aqui, ó. Eu vou engolí-lo. Hum, delícia. Ai, que horror. Vem aqui você agora. Tô todo meio. Que horror. É, galera. Não gostei aqui desse Sonic. Ele tá um pouquinho assustador. Volta pro normal. Aí, ó. Engoli todo mundo, mano. Ih, que horror. Pra gente conseguir passar pro high level. O próximo nível nós vamos precisar jumpar com o Sonic e atravessar o mapa. Bom, vamos ver se isso daí vai ser possível, né? Velocidade esse carrinho tem. Agora, pra atravessar o mapa... Bom, simbora. Se tá aqui, quer dizer que tem como. Vamos, 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 vamos. 2.500 km por hora. E tá indo. Tá indo. Simbora, papai. Vai atravessar o mapa. O carro do Sonic consegue atravessar o mapa do GTA. Já estamos passando por cima do maior monte do GTA. O Mount Chirid. Estamos chegando no chão. Vocês viram o trem passando? Tava na velocidade do Sonic. Bom, ativou a transformação. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Bem-vindos ao Excalibur Sonic. É ele com uma armadura e também uma espada. Esse aqui é outro nível, hein, mano? Vamos ver as habilidades. Bom, pessoal. Obviamente ele tem o quê? Super velocidade é tão super que ele junta o primeiro poder lá nosso, que travava tudo, com isso aqui. Olha isso. Tá tudo em câmera lenta e eu tô super, super rápido. Que da hora, velho. Então se eu der um soco no carro, depois mais um e ficar dando porrada nele, eu posso destruir esse carrinho em câmera lenta. O cara nem vê. Quando volta tudo ao normal, ele nem sabe o que aconteceu. E solta. Olha a velocidade que ele foi. Meu pai amado. Vou testar com o homem aqui. Hum, ele tá armado? Já tirei a arma dele. Tava dizendo ali, desarme e pede. Peguei ele aqui. Agora eu vou lançar ele pra Nárnia. Vai, 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 vai. Lancei. Uh, foi pra Nárnia. Cara, tem uma parada nesse mod que se você lançar a pessoa tão rápida, mas tão rápida, ela chega a pegar fogo por conta da velocidade e tal. É bem doido, mas eu vou tentar ativar. Vamos ver se eu consigo. Olha o meu rastro. O jeito que ele tá passando aqui, velho. A gente tá muito rápido. Vamos lá? Pá. Não sei. Ele voou um monte, mas não pegou fogo, não. Vou pegar ele no ar aqui. Salvar o cara. Viu, policial, como é que sou a gente? Bom, te salvei. Você tá vivo. Vamos tentar botar aí câmera lenta pra ver se dá pra ver essa fumaça. Olha lá. Olha lá o carro direto pro fogo. Você tá maluco. De novo? Tchau. Tchau. Você é doido, eu amei. Esse mod aqui é muito bom. E se eu quiser ainda, eu mando a tática do louva-a-deus furioso. Agora, olha a velocidade do bichinho. E o Sonic, ele voa também. Ele é tão rápido que ele faz vento com as mãos. Basicamente, é isso aí. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo. Até o próximo. Tchau.